Então, a pesquisa diz respeito à execução de ações que são organizadas e por meio delas você utiliza um método científico. Para que você proceda a uma pesquisa, são utilizados parâmetros, critérios são adotados para que você saiba como fundamentar essa pesquisa, como sistematizar essa pesquisa. Então, dentre esses critérios que são adotados, nós temos a natureza da pesquisa, a forma como o problema é abordado, os objetivos que você tem e os procedimentos técnicos adotados. Para saber um pouco mais sobre cada um desses critérios, basta que você destaque o tópico que está presente aí na tela e se aprofunde um pouquinho mais sobre cada um desses itens.